o cara pensa numa fruta protegida e olha só a proteção dessa fruta mano que que é isso cara olha a folha dela a folha dela cerca elétrica armada até os dentes eu tirei uma para fazer um teste aqui azeda ruim para caramba e porque que essa fruta ela é tão protegida desse jeito tem olha olha só espinho em o caule dela toda ela com espinho cerca elétrica por tudo quanto é lado essa fruta aqui é protegida em olha a folha dela que sinistro encostou a mão você se fura até umas horas e olha isso e alguém sabe o nome dela E aí